Vamos de notícia do esporte. É, meu amigo, começa hoje um torneio inédito aqui em Três Lagoas. Estou falando da Copa 60 a mais de futebol. Confira na reportagem. As fotografias revelam um passado glorioso e vitorioso. O acervo é do atleta Rubens Azambuja, de 66 anos. Ele nos conta que sempre jogou futebol. O primeiro torneio que disputou, inclusive, está guardado na memória do atleta sexagenário. Foi aos 14 anos em Ilha Solteira. Chegou a disputar no profissional aos 17 anos pelo América Mineiro. Depois disso, foi nos campos varzianos que o Três Lagoense declarou todo o amor pelo esporte. Rubens Azambuja é mais um atleta que estará em campo na primeira edição da Copa 60 a mais de futebol. E a ansiedade é grande, já que o torneio é exclusivo para essa faixa etária. Primeira vez que está tendo esse campeonato. Por exemplo, na minha idade, que já passou faz tempo, que eu tenho 66 anos, é a primeira vez que vai ter um de 60. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque realmente vão ser os seis jogadores antigos, que teimosos são, vão continuar jogando. Então, a expectativa é grande encontrar os amigos todos lá. O torneio de futebol pretende reunir os Prata da Casa, além de incentivar a prática esportiva na melhor idade. A Copa 60 a mais vai poder reunir grandes atletas do passado dentro do campo de futebol. Rubens Azambuja vai jogar pelo time da Associação Atlética Banco do Brasil. O atleta garante que nesta fase da vida, rivalidade continua grande, mas só quando a bola rolar, porque fora de campo, a amizade continua. Não, a amizade é eterna, né? A maior que solta a bola, você sempre tem aquela rixa, né? Ninguém quer perder, apesar da idade, né? Seis equipes disputam o torneio que é inédito para a categoria 60 a mais. Outro diferencial deste torneio, que acontecem à noite, aqui no Madrugadão. O estádio Benedito Soares da Mota, Madrugadão, passou por reformas. Recebeu nova iluminação em LED, foram 64 lâmpadas de 2 mil watts, o que permite agora receber jogos noturnos, como acontecerá na Copa 60 a mais. O valor da obra custou aos cofres públicos aproximadamente 145 mil reais. Serão seis times disputando o título inédito, torneio que equilibra a disputa entre os atletas acima dos 60 a mais, como pontua o secretário de esporte, Antônio Realino. Então é uma forma, esse campeonato de 60, de a gente contemplar aquele pessoal da velha guarda, né? Que ainda não aposentou, né? E que quer realmente disputar. Então cada três, cinco anos que a pessoa vai adquirindo de experiência na vida, acaba que dificulta para jogar. Então nós vamos nivelar essa média de 60 anos, que é para a gente resgatar realmente essas pessoas da velha guarda que querem participar de um campeonato de futebol. Agora resta saber se esses atletas ainda são bons de bola, não é mesmo, Rubens? Vamos conhecer lá na hora, né? Porque essa pode jogar, trazer três jogadores de fora, pode ser três jogadores nascidos em meia-meia. Então a gente tem uma expectativa grande de saber. Só que o time da BB é só jogadores que são sócios lá. Mas é um time forte, tá? Fizemos um time forte e um time para todos participarem. Fizemos um time forte e um tempo para todos participarem.